Alô, meus amigos, sou o narrador Alves Tortorelli e estou chegando com a minha opinião, que vai ao ar de segunda a sexta-feiras no meu canal do YouTube e também em todos os canais da rádio e canal Monumental. Mas, gente, o Internacional sustentou o Flamengo numa grande partida de futebol ontem à noite. Foi a melhor partida que eu vi por esse brasileiro na temporada de 2024. Melhor partida, o Internacional jogou um belo futebol, a equipe do Flamengo veio com a equipe reserva mordendo, mostrando que a equipe do Flamengo não tem titulares nem reserva, são quase todos iguais, das mesmas posições. Foi um grande espetáculo que o público que foi ao beira-rio assistiu. E mais um passo decisivo para o Internacional e para o técnico chamado Roger Machado. Passo decisivo porque o Internacional continuou um ponto atrás do Flamengo, continua na quinta colocação, mas não está descartada a sua entrada nos próximos jogos para o G4. Porque agora pega o Criciúma, não estou desfazendo o Criciúma, pega mais umas duas partidas aí que favorecem o Internacional. E eu acho que o Inter tem condições de entrar no G4. O título é muito difícil de chegar nessa temporada, mas que belo trabalho vem fazendo o técnico Roger Machado. Tem que se dizer, tem que se destacar, porque futebol é momento. E o Roger Machado já suplantou aquela estatística que era do Abel Braga e também do técnico Enio Andrade. Já está superior aos dois técnicos que já largaram o futebol. O falecido Enio Andrade se foi e deixou a história do futebol, mas marcou presença também no Internacional. E o Abel Braga ainda é vivo, mas não está mais dirigindo futebol e marcou presença também no Internacional. Pois o Roger Machado já ultrapassou essas estatísticas do número de jogos invictos com o Internacional. Vinha dizendo que o futebol é momento e o Roger Machado mudou a fotografia do Internacional. Mudou o jeito de jogar no Internacional. E o que é aquele lateral esquerdo do Internacional, gente? O cara estava no banco com Eduardo Coder. Foi um dos melhores em campos do lateral esquerdo do Internacional. Hoje, para mim, é o melhor lateral esquerdo do Brasil. Do Brasil. Joga muito futebol. Roger Machado pegou esse valor da lateral esquerda, esse jovem valor, botou na lateral esquerda. Estava no banco e ele está acabando com o jogo. No meu modo de ver, ele e o Alain Patrick foram os melhores em campo. Jogaram muito futebol. E não foi surpresa para ninguém também, tenho certeza, a grande atuação do Flamengo. Uma grande atuação sob nova direção técnica. E o que é a mudança, hein? Quem via o Flamengo sob o comando de Tite e quem vê com esse rapaz agora, nada contra o Tite. Não vai criticar nenhum Tite. É o jeito, é o modo de trabalhar. Com esse rapaz, a equipe está jogando para frente, está aí jogando solta, um toque de bola sensacional. Enfim, apresentando um trabalho que tem condições de disputar o título com o Palmeiras e com o Botafogo. Parabéns ao Flamengo. Parabéns ao Internacional por terem, na noite de ontem, postado, para todos nós assistimos, a melhor partida, o melhor jogo deste Campeonato Brasileiro. Bem, meus amigos, o Grêmio se prepara para disputar com o Fluminense do Maracanã, mais uma partida válida pelo Campeonato Brasileiro. O Grêmio que terá que somar pontos para sair dessa posição em conta. E vai enfrentar o Fluminense que também está nessa posição em conta. Está um ponto atrás do Grêmio. E, por certo, vai fazer uma Copa do Mundo no Maracanã, tentando vencer o Grêmio, sob todos os aspectos. Renato Portaluppi teve toda semana e está tendo toda semana para preparar a equipe do Internacional. Para preparar a equipe do Grêmio, melhor dizendo. Estou com o Internacional na cabeça. Preparar a equipe do Grêmio para chegar a uma grande atuação diante do Fluminense. Acredito que o Grêmio possa voltar no estádio do Maracanã com um resultado positivo. Acredito, pois o Fluminense vai jogar uma Copa do Mundo. Mas se nós botarmos na balança, plantel por plantel, acho que o Grêmio, acredito que o Grêmio ainda tem um time um pouquinho superior ao Fluminense. Então, o Grêmio tem condições de ter uma boa atuação, dar um bom espetáculo e trazer três preciosos pontos. Se torcer o empate, já é um grande negócio. Porque depois o Grêmio pega o Palmeiras, também fora de casa. Então, o empate é um bom negócio. Não vamos exagerar. Mas se conseguir a vitória, será excelente. Será extraordinário. Será fantástico. O Grêmio tem agora o Fluminense no Maracanã e depois o Palmeiras fora de casa. São dois jogos terríveis. Dois jogos difíceis. Duas barreiras que o Grêmio terá que ultrapassar. Para somar seis pontos. Para dar uma aliviada nessa situação onde está todo mundo embolado. Viram por que que eu digo que o Campeonato Brasileiro é o campeonato mais difícil do mundo? Porque é todo mundo embolado em diferença de um, dois pontos. A coisa não é fácil, gente. Não é fácil o que nós assistimos nesse Campeonato Brasileiro. Mas parabéns aos colorados pela grande vitória, pela grande partida que realizaram ontem. E o Roger Machado mostrando mais uma vez que é um grande técnico de futebol. E que foi demitido pelo Grêmio. Mas não deixa de ser um grande técnico. Está dando um salto muito grande na sua carreira. E quanto aos torcedores monumentais. Eu conclamo que continue com um pensamento positivo. Porque o Grêmio tem quase que certeza que vai conseguir um resultado positivo. No estádio do Maracanã. Nessa próxima sexta-feira. O jogo é sexta, não é sábado. Foi transferido de sábado para sexta-feira. Então, é a oportunidade do torcedor gremista pensar positivo. Analisar positivo. Porque o Grêmio vai passar por mais esse obstáculo. Nada cai do céu para o Grêmio. Tudo que o Grêmio conseguiu foi passando grandes e grandes obstáculos. Lutando muito para chegar aos píncaros da glória. Esse é o Grêmio que eu conheço. Torcedora Monumental. Continue comigo no meu canal do YouTube. Continue comigo em todos os canais da Rádio e Canal Monumental. A partir do meio dia. Está legal? Gente fina. Gente nossa. Gente da mais alta qualidade. Muito obrigado pela atenção de todos vocês. Tchau, tchau, tchau. Amém.